Fala galerinha, aqui é o Raul Maru trazendo mais um vídeo pra vocês, vídeozinho de domingão da Rádio Caca animada subindo 12% E se você já chegou até aqui, aproveita, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo Seu like é muito importante para o crescimento do meu canal e lembre-se, não dou recomendação de compra nem de venda Vamos pro vídeo galera No dia de hoje, a Rádio Caca subiu 12% de valor de mercado, tá valendo 165 milhões de dólares, tá? O volume nas últimas 24 horas foi de 22 milhões de dólares, caiu 26% O seu supply continua com aqueles 306 bid tokens, tá? O que eu vou trazer hoje de novo pra vocês é pra quem não conhece aqui a Rádio Caca Esse aqui é o Twitter da Rádio Caca, tá? Tá fazendo parceria com a Kelly Whitney, é uma medalhista olímpica, felicidades pra ela A Kelly Whitney junta-se ao metaverso, tá? Foram negociadas 2.3 milhões de metamons no Marketplace, coisa maravilhosa Metaversa subindo 3D USM mais de 36 mil usuários Muito bom pessoal E 20 mil em abril A Rádio Caca tá crescendo pessoal, pode ser que ela retome a sua alta, tá? Nós agora temos dois metaversos na Rádio Caca, o que é muito legal Ela fez uma parceria com o Fresh Montana e agora tem seu metaverso em 2D Que vai começar a produzir um metaverso oficial de música 2D casa, tá pessoal? Maravilhoso, notícia maravilhosa pra Rádio Caca, eu acho que a Rádio Caca tá crescendo Tem a neta do Warren Buffett aí nisso, tem o CZ, eu acho que tem a May Musk Tem uma galera muito grande aí nisso aí E pode ser que exploda na alta ainda a Rádio Caca Trazendo surpresas com a listagem na Binance Levando o preço a outro patamar, tá? Vocês tem que entender que quando tem muita gente grande por trás do projeto Vocês tem que ficar esperto Veja que o novo site da Rádio Caca tem uma roupagem linda e maravilhosa Já deve ser a neta do Warren Buffett, é uma grande artista, tá? E aí ela deve ter trazido seus conceitos pra dentro da criptomoeda Que pode também alavancar o preço Mas vamos pra parte gráfica do dia de hoje, pessoal Aqui no semanal da Rádio Caca a gente vê que ainda continua aquela queda brutal, violenta Só tem alta na Rádio Caca com a reversão total de tendência Trabalhando o preço acima do 87 Eu venho falando sobre isso com vocês sobre o semanal, tá, pessoal? E isso acaba atrapalhando os preços da Rádio Caca Porque ela não tá trabalhando acima do semanal E a gente precisa ver uma mudança de tendência no semanal Que aí o crescimento é muito mais exponencial Mas vamos pra o que interessa Vamos pra o agora, o agora é o diário O diário tá querendo voltar a subir, ó Ontem fez um candle que eu chamo de trap Hoje pode ser que ele teste Aqui a média móvel de 8 períodos E consecutivamente teste a média móvel de 20 períodos lá no 90 Se começar a trabalhar perto do 90 Aí sim a gente pode sim ver uma reversão pra alta De toda essa queda aqui, tá? Tem uma linha de tendência de baixa, pessoal Que ela vem desde esse topo aqui, ó E essa linha é a linha a ser batida, tá? Se a Rádio Caca conseguir vencer essa linha Pode ser que fique maravilhoso para o preço do ativo Veja que o estocástico hoje acordou animado Tá subindo O MACD tá querendo cruzar pra cima O Instagram tá querendo cruzar pra cima também Tudo isso é indicação de novas altas Então se a Rádio Caca começar a trabalhar A patamares mais altos, pessoal Pode ser que ela ainda venha cortar um zero Por essas semanas que estão por vir, tá? E volte aos seus preços anteriores Deixando a galera que tá fazendo preço médio Que tá comprando pra longo prazo Mais feliz Quem fez uma comprinha aqui Como eu fiz uma comprinha aqui De muito pouca criptomoeda Não foi muito, né? Trazendo preço médio pra baixo Meu preço médio tá lá em cima Infelizmente, mas eu continuo comprando Rádio Caca E vou comprar até 2025 Porque eu acredito no projeto Cada um acredita nos seus projetos E vai levando ao longo do tempo Se houver subida, pessoal Pode ser um teste aqui das médias No gráfico de 4 horas Vamos ver aqui, ó Veja bem que no gráfico de 4 horas A coisa já fica mais animada As médias estão cruzando pra cima Pode ser que a gente esteja vendo O início de um pivôzinho de alta Se tiver início desse pivôzinho de alta A gente pode ver A Rádio Caca buscar Nesse gráfico de 4 horas aqui Um alvo Dos 774,461 E uma bela subida Para o dia de hoje É o que tá prometendo O Bitcoin animado Subindo quase 5% No momento desse vídeo Caso o Bitcoin volte a cair Você desconsidera Toda a minha análise Leva em consideração Que o ativo Pode voltar a cair sim E pode testar Essas linhas de fundo, tá? Tô falando Que o Bitcoin tá subindo As criptomoedas voltam A subir e volta Entrar o valor de mercado O valor de mercado tá caindo Tudo indica que vão vir Novas altas E possivelmente Um teste da média De 100 períodos No gráfico de 4 horas Caso pessoal Esse candle reverta Para negativo A gente tem que ficar de olho Onde que não pode perder o fundo Raul Maru Não pode começar a trabalhar Abaixo do 45,600 Se o preço começar a trabalhar Abaixo do 45,600 Aí sim a gente pode ver Uma continuidade pra queda Então pra você que é investidor Vamos ficar de olho Nesses parâmetros, tá? Abaixo do 45,600 É queda acima do 60 É uma super alta Podendo buscar até o 84 Pra depois fazer um pullback Pra você que gosta Das minhas análises Curte Rádio Caca Ainda continua positiva Espero que ela passe A semana subindo A semana que vem Rompa a semana anterior E aí sim Volte Aquele crescimento exponencial Das criptomoedas Tá com cara De quem parece Que o Bitcoin achou seu fundo E vai dar uma chance Pra todas as criptomoedas Ficarem positivas novamente No semanal Pra você que ficou até aqui Aproveita Deixa seu like Inscreva-se no canal Seu like é muito importante Para o crescimento do meu canal E lembre-se Não dou recomendação De compra nem de venda São apenas estudos Desse metaverso maravilhoso Chamado Rádio Caca Rádio Caca Rádio Caca